Do antigo Palavras erradas Por novo Tradição que se mistura com a saudade do querido Alex Batata Que nos deixou depois de dois anos de banda 97 foi o dia da tragédia, né? Nós vamos falar sobre ela Histórias de vida, de superação E agora um grupo se reuniu Para um documentário em formato de curta-metragem Que promete trazer à tona A história do rock em Mato Grosso do Sul Representada pelo bando de roqueiros Bando de artistas Bando de homens que transformaram a música O bando do velho Jack Minha vida, ela sempre foi rock and roll Sempre fora dos palcos A ideia de se reviver a história de uma banda Com quase 30 anos Partiu da Gabriela Apaixonada pela música Com o rock na veia Ela foi desenvolvendo a ideia por anos A ideia inicial não era um curta-metragem A gente pensou em fazer um documentário sobre música no estado E o gênero que a gente gosta E que a gente já tinha uma certa similaridade Seria o rock and roll Só que aí a gente foi avaliando Foram cinco anos de pesquisa, né? Pensando nesse projeto E aí surgiu a oportunidade de lançar em curta-metragem Por conta de uma lei de incentivo E aí a gente pensou Que banda pode contar um pouco da história do rock no nosso estado? E aí de pronto veio o bando do velho Jack Foram muitas dificuldades pelo prazo curto Lançamento no dia do rock 13 de julho Gravações chovesse ou fizesse sol Inspiração para levar o tema para algo que realmente fizesse a diferença Por uma questão de datas O edital mudou E aí a gente teve menos tempo Para a data que a gente havia previsto que seria o dia do rock Só que eu queria muito que fosse no dia do rock Então eu falei para a minha equipe Gente, eu conto com vocês Vamos lançar no dia do rock E aí a gente teve dias que a gente gravou full time Começou sete da manhã Terminou sete da noite Assim, enfrentamos chuva, sol, vento E a gente conseguiu extrair nesse tempo Histórias que a gente nem acreditava que conseguiram extrair Emoções que a gente não imaginava que encontrar nessa jornada E foi a Têmely quem fez todo o levantamento e finalização Com certeza esse projeto foi um grande desafio Nós temos aí praticamente 30 anos de história do bando Então era uma artilharia de material para a gente poder trabalhar E foi muito difícil a gente conseguir pegar toda essa história Para colocar em 15 minutos de filme Então a gente decidiu não fazer um resumo da história deles Porque seria impossível a gente conseguir colocar tudo o que o bando foi em 15 minutos Então a gente tentou fazer um recorte mesmo De o quanto eles representam o rock aqui em Mato Grosso do Sul E olha só quem veio falar com a gente Para contar sobre dois temas O rock do bando e o curta De fato, Mato Grosso do Sul tem nas veias um rock que faz a diferença Quem vai falar com a gente aqui agora é o Rodrigo Tozzetti Que é o vocalista do bando do Velho Jack Rodrigão, é o seguinte O que o bando... Chará, né? O que o bando quer trazer para a música aqui de Mato Grosso do Sul? A gente fala que é uma bandeira que a gente impunha De ser uma banda de rock do Mato Grosso do Sul A gente carrega isso com orgulho mesmo Então a gente trouxe dentro de todas as nossas influências Do rock clássico dos anos 70, 60 Aquele rock inglês, o rock do Sul dos Estados Unidos A gente tem também dentro dessas influências A gente tem a música regional do Sul Mato Grosso do Sul Dos caras que moldaram a música do Mato Grosso do Sul Que deram a identidade para a música do Mato Grosso do Sul A gente fez um boladão disso Que finalizou na identidade das nossas músicas Do nosso estilo Foi um presentão que a gente ganhou da Gabriela Do Felipe Que encabeçaram esse documentário A gente ficou até surpreso E o que a gente gostou muito Que a gente pôde no documentário Contar muitas coisas assim Dessa trajetória de quase 30 anos Coisas que aconteceram Coisas das nossas vidas pessoais Que a gente, nesse tempo todo A gente não teve oportunidade de falar De expor, pouquíssimas vezes Então pôde mostrar um lado Que, todo esse lado fora do palco Da batalha Tudo que a banda tem que fazer Suar camisa E lidar com relacionamento Dentro da banda Então acho que vai dar um material muito legal Realmente são muitas histórias Que dariam muitos papos de boteco Uma trajetória de arte Vida, superação Um curta Que tem participações de artistas Como Paulo Simões Geraldo Espíndola Selito Espíndola Misca E o vocalista do nosso bando O próprio Rodrigo Que vai fazer esse convite especial Que todos vão poder acompanhar Aos fins de semana Durante a exposição Em um shopping aqui da capital Convido todos a irem lá No shopping na saída para Cuiabá Vai ter exposição Rock Cine Então o nosso documentário Vai estar sendo exibido lá O Noites em Claro E no sábado eu partir Sábado agora, dia 13 Dia Mundial do Rock A partir das 19 horas Vai estar rolando domingo também Então a exposição está muito legal E o nosso filme vai rolar lá E a gente espera todo mundo lá Para assistir com a gente